Saudações meus camaradas bangers! Eu sou o Nelson Lopes e você está no canal Intervenção Metálica e aqui do meu lado tem meu amigo Fernando. E aí, Fernando! Fala, galera! Intervenção Metálica iniciando hoje aí com um som legal para a galera se divertir, um metal legal aí. Vamos que vamos! Vamos embora! E hoje, galera, nós vamos começar com uma baita banda aí para os motorheadbangers de plantão aí. Não botar nenhum defeito, cara, que é o disco que fez 40 anos aí, o Fernando, que é o Iron Fist, né, cara? A capa do disco já representa o disco. É uma verdadeira porrada no meio da sua fuça, meu irmão. O motorhead vinha de sucessos, como o Ace of Spades, certamente um dos maiores clássicos da carreira, né? Era preciso fazer algo à altura da reputação da banda, né, que tinha na época, né, o Fernando? Então, eles decidiram gravar, que foi o último disco aí da formação clássica, galera. Muitos falam que o disco não é muito bom, outros falam que o disco é um disco mediano, outros dizem que é um clássico. Eu sou da galera que falo que é um clássico. Certamente não é um dos maiores clássicos do motorhead, mas entra na lista aí de top 10, né? Tem muita gente que prefere os discos dos anos 70, né, que é o Overkill e o... O disco foi lançado em 17 de abril de 1982, né? E era o seu sexto disco aí de carreira do motorhead, né? E, como eu disse, marcou, né, a mudança drástica, que foi o último disco com a formação clássica, né? Com o Fast Ed Clark na guitarra, que fazia parte da formação clássica, como o Power Trio, né, bicho? E os caras vinham de sucessos, né, como dito aí, o Overkill, o Bomber, o Ace of Spades, que eram baita discos, né, cara, da banda. A produção do disco, né, ficou a cargo do próprio guitarrista, que até hoje o Leme, o finado Leme, até hoje não, né? O que o finado Leme fala que foi um erro deixar a produção do disco, eu não acho a produção do disco ruim, né? Eu acho um disco bem... com a produção bem suja, como tem que ser, né, cara? Um disco de metal tem que ser, né, cara? Mas isso aí é gosto de cada um, né? Tem uns que dizem que a produção não é muito boa, né? A galera do José Produção aí que fica com raivinha aí, né, cara? É, mano, é uma coisa assim, depende muito da galera, cada um vai ter uma opinião de ser um disco extremamente clássico ou um disco extremamente mediano, um disco normal, sabe? Então, que nem o próprio Leme falou que ter deixado na mão do guitarrista produzir o disco não foi uma boa, até porque ele não tinha, talvez, um conhecimento mais técnico ali de produção e tal, mas não deixa de ser um disco bom, cara. É um disco muito bom, mas tem suas vertentes, cara. E uma das curiosidades, Fernando, é que o disco recebeu três singles antes de ser lançado, né? E um desses singles, né, tinha uma música que não foi pro disco, cara, que é a Remember Me, I'm Gone, né? Que é uma música, cara, que é melhor que a Loser, hein? Vamos dizer aí, né, uma música muito superior à Loser. Essa faixa, né, ela deveria ter colocado, eu acho que eles deveriam ter colocado junto no disco, né, no LP, ou porque no CD, né, no CD, a versão de bônus, vem várias músicas ao vivo, né? Eles tocaram a música do disco, e tem essa música Remember Me, I'm Gone, né? E eu incluiria essa música, né, que é a décima terceira música, ou no meio de algumas delas, porque o disco tem 36 minutos, né, cara? E ela não é uma música grande, a Remember Me, I'm Gone, né? Ou o Fernando, ela é uma música de dois minutos e alguma coisa. Então, assim, porque o LP na época, pra muitos que não sabem, mas a maioria sabe, ele era 58 minutos, né? Quase 59 minutos aí. Então, galera, eu acho que sobrou, sobrou, sobrou muito espaço ainda de mídia, né, pra colocar no LP, mas eu acho que faltou, foi o orçamento, né, cara? Porque eles, na época, dizia que quanto mais música no LP tinha, né, cara? Mais caro era. E muitas bandas faziam isso pra o custo de produção ficar menor, né, cara? Ah, com certeza, né? Até porque espaço pra colocar no disco tinha. Talvez não queriam colocar porque acharam que a música não combinaria com o disco. Eu concordo com você, eu tiraria a Loser, que ela é uma musiquinha meio, mais ou menos ali, colocaria essa Remember no lugar dela, né? Mas calma aí, que a gente vai enxergar na resenha lá ainda. Não, suave. Então, Fernando, vamos para o Track by Track, né, cara? Que vamos aí destrinchar todo o disco aí com o nosso primeiro Minha Opinião e depois a opinião de cada faixa sobre o disco que fez 40 anos aí no final do ano passado, né? Vamos lá. Bora pra intro aí. Corriente, amor. 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 Mas aí a primeira faixa né cara que é né Fernando a a faixa título do disco né cara Iron Fist o que cara já começa com a intro de baixo instalando né bicho das melhores músicas aí da banda né cara já começam com uma voadora no meio da cabeça cara e que essa música influenciou aí vai diversas bandas né cara metálica um o estilo várias bandas de trash meta aí cara pelo mundo né inclusive influenciou esse estilo né cara que a gente tom avassalador aí cara é uma música verdadeira arrasa quarta quarteirões e a única música do disco que tem clipe né cara é a único clipe quer dizer do disco né cara e aí qual a sua opinião sobre a música então como você falou ela começa com uma pancada legal entendeu ela tem uma mistura ali de meio punk com metal uma coisa mais pegada um tipo Ace of Spades ali tal mas ela já mostra o que é o disco de começo tá ligado só que dando continuidade ao disco vai dando as suas variantes mas ela é uma música assim que mostra para o que veio tem o o começo do baixo do leme é indescritível não tem nem o que falar porque quando o baixo é quando entra o baixo dele ali mano você já vê mano é paulada e logo de cara não tem nem muito o que falar do 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 baixo dele quando começa a melodia da guitarra o solo de guitarra fala meu disco vai ser top mano mas vamos seguindo aí mas de começo assim de entrada de música e excelente cara ele como você falou a única música que teve do disco que teve esse clipe nem te vi né então o saudoso fúria acho que deve ter passado esse clipe por lá eu não me lembro de ter visto por lá mas deve ter passado com certeza né com certeza cara e esse disco né estamos falando de um disco cara que que é de 1982 cara que ainda não existia trash metal e o que o Fernando aí falou né cara o trash metal é uma junção de estilos né cara que nasceu algo novo que que foi né os caras ouviam muito punk a velocidade os caras juntaram a velocidade do punk com o peso do heavy metal né cara e nasceu o trash né cara e uma das bandas percussoras é o motorhead né o motorhead não é uma banda de trash mas ajudaram em afundar o trash metal né mas o estilo deles tocarem assim de começarem e tal que nem o isso é isso é o space que futuramente pode até falar dele já mostrava o que os caras vieram fazer né e foi uma aprendizado grande ali dos anos 70 ali para esse disco que é de 82 então já dá para ver que os caras começou na paulada ali né veio é mostrou para que veio né e tanto que tá aí né é infelizmente saudoso lembre se foi mas a discografia tá aí para quem puder aproveitar dessa banda aí beleza então a segunda faixa Fernando vamos falar então da Heart of Stone que é o coração de pedra tem muita gente coração de pedra Fernando mas vamos lá cara essa faixa ela continua pedrada aí ela diminui um pouco o ritmo mas ela continua com a mesma pegada né cara um refrão aí muito bom né continuamos continuamos ouvindo aí o baixo estalando ainda né cara e um solo de guitarra animal do Clark cara uma excelente música que ainda continua o disco ainda continua lá no alto cara para mim essa faixa ainda continua lá no alto bem rápida bem speed metal a faixa e aí que que você acha então ela tem uma uma pegada parecida com a primeira com a iron fist não tenho nem o que falar ela dá uma continuidade no que tá acontecendo tem ali sua sua linha de baixo muito boa a guitarra cara não tem muito o que falar da guitarra sendo que é um riff que fica na memória se tentar sempre lembrando ali como tá e ela dá essa continuidade continuidade vai indo até chegar até determinado ponto mas ela entre ela e a iron fist e ela vai é como se fosse uma continuidade da iron fist cara ela tem uma pegada muito da hora ela tem um riff muito bom tanto de quanto do baixo tem umas viradas de batera que eu acho maneiro também e dá muito essa continuidade aí é para quem não sabe fernando aí é já tocou em já tocou em banda e ele era baterista então ele manja de instrumento saudade então ele manja de instrumento eu 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 já fui vocalista aí a banda não deu certo mas vamos aí é eu eu acho cara essa música muito boa mas é a iron fist é melhor cara mas é uma música muito boa sim ela não tira essa continuidade da iron fist para 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 ela entendeu ela a iron fist ela é um pouco mais bom essa aqui ela já vai dando aquela meio amenizada assim mas não deixa de ter o peso mas dessa continuidade então vamos aí fernando para a próxima faixa cara que é a i'm doctor essa música cara é uma música mais cadenciada tem uma pegada mais rock and roll né é uma boa música tem riff parecido com com as músicas anterior né que é a hat of stone e iron fist mas só que um pouco mais é desacelerada né cara mas tem até uma letra boa né cara tem uma letra muito engraçada mas aqui cara é o disco dá uma caída legal fernando aqui até gosto da música aqui até gosto dessa música mas ela diz que dá uma caída assim então porque ele vem você pega ali o começo do iron fist cara primeira música pau pau pauleira aquele trechão bonito aí vem na hardstone já deu um freche um trechinho mais baixinho ali aí chega na am doctor já fica uma coisa mais um pouco mais rock and roll não tem muito apegado a trech ali não que não seja errado tal aí ela fica uma sonoridade mais limpinha não tem aquela aquele crudo do do motorhead sabe você começa a achar meio estranha cara mas não deixa de ser uma faixa legal mas ela dá uma boa começa a dar uma caidinha ali para quem não esperava uma outra paulada como vê as duas primeiras faixas essa começa a dar uma uma certa caída cara dando continuidade aqui a terceira faixa amt doctor é como tinha comentado ela dá uma caída no som em vista da primeira e da segunda faixa que vem com trechão mais pesado ali aí chegando nessa faixa ela já começa a dar uma diminuída e talvez para a galera que curte um treche mais na pegada mesmo ali do motorhead pode ser que que a gente não gosta mas não deixa de ser uma boa faixa assim dá uma caída de qualidade com aí doctor não é uma música não a música ruim cara mas mas vamos lá vamos para então a quarta faixa a go to a música tem um refrão muito forte né cara que fica mandando cara se ferrar né é e ela tem uma ela tem uma parte assim muito parecida com a doctor né cara apesar de ser uma boa faixa o álbum ainda continua em baixo nível né cara ela assim o álbum cai de uma maneira mano você fala caramba bicho mas é mantém o nível aí que que você acha então cara a conte o réu ela é uma faixa assim que ela é aquele aquele momento que eu falei ela dá em doctor ela dá aquela caída no monte o réu ela já começa a levantar de novo ela já começa a levantar de novo essa porra agora vai né mas ela é uma faixa boa ela tem uns riffs bem bacanas tem um som de batera que eu acho muito legal é dá uma mudança ali é na repetição dos riffs né na questão de continuidade dos riffs e tal mas ela é uma boa música tanto que naquele negócio é como eu falei é o sentido que ela ela que vem da da I'm the doctor que ela dá aquela meia caída ela vai dizer que vai começar mais pesadona de novo ela dá aquela é vamos aí né o vocal do leme na na tem que beber muito whisky com com e fumar muito cigarro para chegar naquele vocal ok é isso a zona rouca dele ali você tá maluco ali era muito muito whisky mesmo para dar esse esse vocal aí tinha que ser mesmo agora Fernandé aqui tá a faixa do disco para mim uma das piores faixas aí do disco cara para a das piores não para mim é a pior cara cara a luz é cara para mim a música muito arrastada cara é a mais fraca do disco como eu disse eu colar eu não colocaria a remember me I'm gone no lugar dessa dessa faixa velho entendeu é uma faixa muito fraca cara apesar dela soar bem rock and roll né aqueles rock and roll antigo o disco cai de um nível mas aqui cai brutalmente né eu estava falando que a a a goto real e a indopto cai o nível mas aqui aqui você fala que que música amorosa parada bicho puta é cara é que assim eu acho que eles pelo meu ponto de vista acho que eles tentaram fazer um som mais é com essa gonte o réu conti o réu conti o réu não com a loser um som mais comercial uma coisa mais leve ali no começo dos anos 80 e tal uma coisa talvez mais levada ali para o heavy metal em vez de ser um trash e tal então tipo assim é não é uma faixa ruim eu não acho uma faixa ruim mas era uma faixa que ela dá uma caída muito assim é igual você falou tirar ela e colocar a remember era muito melhor cara era muito melhor entendeu ela tem uma timbragem da hora e tal é tem algumas coisinhas legal nela ali mas ela dá uma caída legal no sonho é para quem tava meio que naquela empolgação do começo do disco ali chegar nela começa a dar uma certa desanimada cara eu confesso que na hora que eu tava ouvindo assim rapaz não sei se eu vou continuar ouvindo não viu mas aí eu a continuação do disco dá algumas outras faixas ali dá uma animada então mas tirando essa daí sim mas na minha opinião cara na minha opinião é claro a galera tem que vocês deixam no comentário copia ou faixa aí do do disco né cara mas na minha opinião a luz é a faixa mais fraca e do disco e galera fechando aí o lado a do disco aí né cara e desse disco aqui ó Fernando olha olha que delícia é para quem não sabe onde tem o disco né e fechando e fechando o lado do disco aí Fernando é a sex on a trade o mesmo nível das duas primeiras ali cara nível muito alto e aqui cara é uma verdadeira pancada da música né cara e aqui o disco volta de novo a volta a ficar lá no alto de novo né cara uma pancada de música e aí que que você acha Fernando é então mano é como é como eu falei é no começo lá do 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 que você vê que ela dá uma caída aí você caramba já aquela meio desanimada né só que quando entra a sex on a strange cara ela dá uma levantada legal disco ali que você que nem eu falei dispensa a luz da cara tira essa faixa daí que não tem nem porquê assim tem muita gente tem muita gente que gosta pode ser que tem muita gente que vá curtir essa faixa da da loser aí tal e é meio aquela pegada também às vezes você tá vendo muita pancada 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 e vem uma coisa mais leve para dar uma aliviada tá ligado sim mas é a sex on a strange cara ela traz cara um rock'n'roll assim bem bem no estilo do motorhead mesmo sabe que a música contagia tem uma pegada tem um solo legal uma batera da hora um baixão pesado aí dá aquela continuidade para você falar pô voltamos né então vamos ver que vai dar com certeza cara é uma música ali arrasta quarteirão eu acho que quando a galera entrava quando quando o motorhead estava tocando ali cara os cara fazer a mocha ali só com certeza então vamos Fernando virar o lado do disco vamos aí botar parar a agulha virar o disco e botar o lado B aí cara do do iron fist cara e começa o lado B começa né o lado B começa com América cara que eu apesar de ser uma música mais com a velocidade mais lenta né cara ela é uma música com refrão muito forte né cara e um refrão forte um riff pegajoso cara que fica na sua cabeça né tem um tem belos solos cara é uma faixa bem cadeciada mas ela não deixa o disco cair de nível igual as faixas igual as faixas lá depois né as faixas do primeiro do primeiro lado né cara ela ela não deixa a peteca cair cara é uma América eu gosto dessa dessa música é uma música muito boa cara e aí qual a sua opinião cara a primeira vez que eu ouvi ela eu ouvi meio sem muita pretensão ouvi assim falei pô legal uma faixinha legal quando eu peguei para ouvir de novo eu comecei a prestar um pouco mais atenção nos riffs da bateria baixo e tal que é uma coisa que eu sempre gosto de prestar atenção ali cara eu vi que ela tem um ela tem uma pegada bem no estilo Led Zeppelin ali sabe ela abre com com uma música legal vai dando um riff legal ela tem um som eu tentei lembrar uma outra banda que tem um som parecido mas não me veio a mente o nome da banda mas ela tem uma pegada mais ou menos nessa pegadinha do Led Zeppelin aí eu achei ela bem legal uma pegada mais rock'n'roll né a pegada mais rock'n'roll isso uma pegada mais rock'n'roll ela não tem aquele trechão cruzão que a gente gosta bem true mesmo não ela tem um rock'n'roll legal ela é boa de ouvir ela tem uma pegada da hora até um som maneiro eu gostei que ela tem uma um solo maneiro de guitarra e umas boas viradas de batera cara eu achei muito da hora eu sempre presta atenção muito na batera que é uma parte que eu mais acho da hora mas eu tento ouvir no modo geral ali tá batera o baixo né não tirando assim a cozinha a cozinha do motorhead é imprecedível né cara baixa bateria ali os caras são bom demais né cara porque eu para quem muitos não sabe cara o baterista que é o o fio animal Taylor aí cara é um ele foi um dos caras percursores do estilo né cara que inventou o bumbum duplo cara que inventou batida do bumbum duplo ali né mano e o cara é foda o cara toca para caramba bicho a oitava faixa aí cara que é a shutdown né cara é uma faixa que segue o padrão aí da América cara que ela é mais cadenciada parece a mais do mesmo cara sim um pouco de diferenciar pouco da América mas só que ela não é tão boa né cara quanto a América eu não acho ela tão boa quanto a América cara e de novo o disco é o disco do Iron Fist é uma verdadeira montanha-russa né de sobe e desce cara e essa faixa que já ela é um pouco mais fácil ela é um pouco mais uma pegada mais levantada né mas a essa faixa que é shutdown ela então shutdown ela dá uma ela dá uma continuidade da América sabe ela nem sobe nem desce ela fica meio meio termo ali sabe não fica muito diferente não ela é muito diferente não ela ela dá sim ela dá uma queridinha porque a gente pega a América ali cara e ela tem um som legal uma pegada legal uma entrada de batera maneira ali e a é a continuidade dela não foi uma coisa assim é tipo a América foi um começou a dar uma subidinha aí bum não ela deu uma subidinha aí baixou um pouquinho ficou naquela não chegou nem subiu nem desceu mas não deixou de ser uma faixa boa também não cara ela tem um tem umas partes muito boa ali tanto do baixo e tem uns falinhos de guitarra bem legal também ali vamos para a faixa 9 que é Speed Freak aqui o disco dá uma subida de nível novamente cara e a velocidade também né cara é uma música muito mais mais rápido e é do mesmo nível lá de Iron Fist de Hatch of Stone cara é uma baita música de novo o pau come eu gosto de faixa rápida cara né eu gosto é de poleira como muita gente fala aí e aí então é assim com certeza cara ela assim ela começa ela começa no estilo do Iron Fist mano solão do baixo do leme ali rebentando tá ligado já começa ali com som de batera uma virada muito massa e dando continuidade ali na na guitarra cara eu achei ela maneira e gostei muito do vocal ali que ele vocal meio do 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 leme na na hora de cantar eu achei meio como você falou muito whisky e cigarro tá ligado para poder cantar daquele jeito aí ele cantar a weed is freaky né é assim que ele canta ela ela dá um é ele dá meio um um rocão assim tá ligado mano e ela é legal pra caramba e é que eu falei a abertura dela com 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 baixo ela dá como se fosse a Iron Fist cara o solão debaixo do leme começando ela é top demais cara Fernando chegamos na reta final do disco aí que a décima faixa don't let me grind em down é a música com a virada de bateria aí que você curte para caramba Fernando massa o ritmo mais cadenciado um amor uma boa música cara mas sei lá mano parece um pouco abaixo das outras músicas cara é uma música para mim vai mediana aí cara cara é assim ela como como você falou ela começa com meio com um solinho de batera ali maneiro gosto me identifiquei legal com ela ela é meio psicotélica meio melancólica assim ao mesmo tempo sabe alguma coisa assim cara não dá muito para para dizer o que ela ela tem um é de um estilo meio estranho na realidade ela tem ela tem um lance meio meio rock dos anos 60 mano uns negócios meio isso 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 uma coisa meio é como é que fala é é psicotélico mesmo é meio vamos testar aqui para ver como que fica tá ligado mas ela é uma faixa bem assim talvez eu posso dizer uma faixa diferenciada do disco cara não é uma faixa é que dá dando continuidade ao que tá o disco é uma coisa meio que que nem eu falei ah vamos testar e fazer um som diferente aqui para mim é o som dela me 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 remete a isso tá ligado então vamos aí Fernando agora então para a faixa número 11 do need religion e que é ultimamente tá sendo minha meu slogan eu não preciso de religião cara essa música tem uma letra muito massa um riff de guitarra foda cara e uma e é uma música bem gruvada cara aquele aquele gruvão mano foda para caramba baixo bateria ali cara e guitarra é uma música excelente cara gosto muito entendeu de uma levada ela 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 começa com com a guitarra dan 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 muito bom cara e aí entra bateria entre baixo tal e ela vai dando essa candenciada de que vamos assim é o disco tá acabando tá ligado não dando no dando aquela continuidade no que veio no comecinho lá cara eu acho que a como estamos chegando ali no final do disco eu acho que tá tá acabando legal poderia ter tido eu que nem falei acho que a remember devia ter entrado cara eu acho que ela seria talvez se ela fosse a faixa de encerramento talvez ela fecharia legal disco mas aquele negócio naquela época lá deveria ser muito cara para gravar um disco então dá para entender porque que os caras não fizeram isso é estamos falando de 40 anos atrás demais né mano e a décima segunda faixa que é bem to ride cara é uma música que fecha o disco né cara com chave de ouro apesar dela aumentar só um pouco a velocidade aí da da música anterior né cara é ela é uma faixa que como é uma ela é uma faixa como uma das primeiras né cara muito boa aí fecha o disco chave de ouro como eu disse e e aí fernando que que você acha dessa música cara ela ela é uma faixa que eu achei mediana cara não achei ela uma faixa muito boa para fechar não o disco não acho que meio que é como é que eu posso dizer a vamos gravar essa aí para fechar e ponto tá ligado é aquele negócio gravar um monte a vamos separar essa aqui então tipo você pega era um fist lá que a primeira que a pauleira tá arrebentando o disco não vamos detonar aí chega nessa faixa que você vê que a faixa tá meio povo podia ser um né uma coisinha mais pesadona ali ela começa mais mas ela para mim ela não 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 chega a ser um um treche mano para mim ela fica parecendo mais um rock and roll ali meio que acabando ali sem sem ser um trechizão mesmo assim é como é como a gente falou é como a gente falou cara eu colocaria a remember me I'm gone no final porque ela é uma paulada de música é uma música com dois minutos e vinte eu acho 15 não lembro cara ela é uma música muito rápida e eu encerraria com essa música mas não sei por que que eles não não incluíram essa música não no disco e deixaram só no single né cara que é uma excelente música né é eu acho que a questão foi que nem você falou a questão de espaço do disco de preço e e coisas do tipo tanto que depois é eles lançaram ela como faixa bônus no cd né cara porque cd acho que era na época a mídia muito mais mais em conta para lançar e tinha muito mais espaço do que o lp apesar do lp que desse lp é ele tem um espaço para ter lançado a faixa não entendi também porque não colocaram ela eu acho que a remember seria muito melhor para fechar o disco cara tem um acho que ela tem um uma vamos dizer assim uma potência melhor para fechar o disco teria né se tivesse colocado exatamente e fernando considerações finais e a nota do disco aqui nós vamos dar nota fernando mesmo sendo disco mesmo sendo disco velho cuidado lá e cuidado lá e antes de acabar galera qual é a nota do 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 iron fist para vocês qual é a melhor música deixa aí nos comentários deixe seus likes aí e se inscreva no canal galera para nós chegarmos aí né a mil inscritos e podemos monetizar nosso canal aí mas vamos lá fernando considerações finais cara um disco para mim muito bom cara poderia ser melhor mas como é um disco de 40 anos atrás de 40 anos atrás eu gosto bastante né eu já falei com com fernando eu não sei qual é o meu disco favorito se é o ace of space ou iron fist mas eu acho que é o ace of space cara mas vamos lá é mas vamos lá cara eu daria 8 para o disco e você cara cara eu daria eu daria eu daria eu vou falar assim eu daria 8 e meio se tivesse remember como não tem remember eu também dou 8 cara porque acho que a remember é assim pelo que eu ouvi é uma faixa que ela deveria ter entrado no disco mano ela faz faria uma uma diferençazinha ali sabe eu tiraria que nem a loser que dá uma caidona não sei se eu colocaria a remember ali no meio talvez deixaria lá para o final mas talvez se ela tivesse entrado eu daria um 8 e meio nove ali mas como ela não entrou eu acho que um oito tá um uma notinha legal para o disco ali é um querendo ou não é um clássico de 40 anos atrás foi produzido pelo guitarrista talvez não tenha saído muito bom ali pelo que o é é deu em entrevistas falando que não curtiu muito a produção dele é mais um disco de 40 anos atrás com a pegada que tem no momento e do jeito que foi gravado ali e até hoje perpetua e com a galera que curte para caramba é vide aí você que tem um lp aí lindão por sinal é houve bastante mesmo aí então cara não tem nem muito o que falar é que nem eu eu tenho a mesma opinião que você acho que entre ele e o ace of space eu ainda vou de ace of space cara que talvez é porque eu tenha ouvido até um pouco mais mas esse então era o fiz não deixa de ser um disco clássico para quem quiser ouvir ali o motorhead e começar a escutar o motorhead ali é um bom disco para quem quer começar ele não é um disco extremamente pesado tem suas faixas ali mais leves mas mais trash mas dá uma cadenciada legal e dá para seguir legal ali com o som da banda fernando fala aí para nós o instagram do canal para quem quiser seguir nós lá então galera para quem quiser seguir a gente lá no instagram intervenção metálica tá lá é só seguir a página é tem um logozinho lá que a gente fez com o nome da da do próprio canal então lá tem toda a descrição do que é é a página tem o link para o canal do youtube quem puder lá se inscrever quem puder se inscrever no canal aí no youtube também tamo junto agradeço a todos vocês aí e aqui é só uma resenha de dois cara que curte um rock e quer se divertir aí um abração para todo mundo aí tamo junto vou deixar o link na descrição do do instagram arroba intervenção metálica sem um acento e vocês nos seguem lá é um disco que influenciou aí como eu disse lá no começo do vídeo influenciou um uma geração aí de bandas e galera vamos ficando nessa aí até o próximo track by track e aí